Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o cantor Marcio Silva e quero trazer uma mensagem aqui para você, mas antes eu gostaria de convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal, gravando em mais um vídeo para o nosso canal, e se inscreva lá, aperte o sininho e você vai receber em primeira mão novos vídeos que nós iremos gravar, tá bom? Se inscreva, aperte o sininho, notificações e você vai receber em primeira mão os vídeos que nós iremos gravar aqui pelo canal, tá bom? Eu quero trazer uma mensagem para você e desde já deixar meu Feliz Natal para todos vocês aí, tá? Do cantor Marcio Silva, quero trazer uma mensagem aqui para você que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 23, 23, diz assim, deixa eu trazer uma mensagem para você aqui, diz assim, Eis que a Virgem concederá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido significa, né? Deus conosco. Meus amados irmãos, essa mensagem é muito linda, né? Mateus 1, versículo 23, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? E é interessante que ele nasceu, ele passou por um tempo nessa terra, viveu e veio para salvar a todos nós, né? Foi entregue pelo seu próprio pai para salvar a nação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E nós sabemos que ele nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados e hoje ele vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo, à direita de Deus Pai, né? Então, hoje nós estamos comemorando essa data, mas nós sabemos que ele vive e nós devemos comemorar não somente hoje, o dia 25, o nascimento dele, mas sim, comemorar todos os dias, porque que é através dele que nós hoje temos a esperança da vida eterna. E ele mesmo diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, deixo para você essa meditação em Mateus capítulo 1, versículo 23, né? Que Jesus nasceu e ele vive, né? Ele ressuscitou o terceiro dia e ele vive em nossos corações, ele vive em nossos corações, ele reina. Então, eu convido a você para deixar esse Jesus entrar na sua vida, né? Ele vive e ele reina para todos sempre. E uma das promessas mais lindas que ele fez, ele diz, eu irei para o Pai, mas voltarei para que onde eu esteja, estejais, vós também. Estamos aguardando esse grande momento de um dia encontrarmos com o Senhor, o nosso Deus. Amém? Um forte abraço do cantor Márcio Silva e que essa data, não somente essa data, seja marcada para sempre em seu coração, mas nós vamos comemorar todos os dias, porque ele nasce cada dia em nossos corações. Jesus Cristo é o seu nome. Obrigado, Deus, por tudo, por ter dado o seu Filho para morrer, não somente por mim, mas para todos nós que cremos. Amém? Forte abraço do cantor Márcio Silva. Corra lá, se inscreva, aperte o sininho de notificações e você vai receber mais vídeos aí do cantor Márcio Silva. Forte abraço! A paz! Forte abraço!